O que você vai assistir a seguir são baseadas em fatos reais e foram feitas a partir de depoimentos e declarações de pessoas envolvidas no caso, no processo e em laudos da polícia. Você tá vendo? Você tá vendo o que pode acontecer se você abrir a boca pra falar alguma coisa do que a gente faz? Você vai ficar comigo? Pra sempre? Pra sempre. Kaká agora afoga Sueli, que já está morta. Mais 10 minutos. Exatos 30... Kaká! 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 Ele coloca no saco as armas do primo. Pega as roupas da comida agora! Então! Vai pegar outras coisas. Vai abrir essa mala aí, já! Ele passa a criar o cenário de assalto e morte. Revira toda a casa. Rouba o dinheiro que Sueli tinha levado para a lua de mel. Falhou! Vamos embora, vai! Vamos embora, vamos embora! Na reconstituição feita pela polícia, a menor Jéssica contou com detalhes todos os passos do crime. O casal chegou por volta das 16h, 16h30, nesta casa aí. E ela já estava, inclusive estava escondida. Sobre o dia do crime, a menor também não esconde nenhum detalhe. Aí você passou... Desce pra ele. Só passa. Aí! Aí solta... O que que ele fez? Deu uma corrada dela. Lá dentro a garota segue contando a história. Às vezes mostra frieza. Em outras situações, desespero. Na cozinha, onde o crime ocorreu, o momento mais delicado da reconstituição. Fim da reconstituição. Nenhuma dúvida fica no ar. Aos poucos, a adolescente serviu como se fosse uma verdadeira instrumentista nessa cirurgia da morte. Ela confirmou que ela passou os instrumentos, inclusive o pau de macarrão, e foi ele que desferiu os golpes. Veja só, os populares aqui. Ela está saindo, veja. Acompanhada pelo Dr. Rubens Barazal, investigador. Os populares aqui estão revoltados, ouça. Ela está entrando aí, a menor de 13 anos, terminou a reconstituição. E os moradores aqui, curiosos, estão revoltados. Olha só. De volta à delegacia, a adolescente entra por uma porta. Nos 25, 26 anos de carreira como delegado de polícia, foi um dos crimes que mais nos impressionou. Pela frieza, pela perversidade, pela desestrutura de personalidade do agente que provocou a morte da Sueli. E realmente foi um crime absolutamente chocante, quer dizer, não só para mim, como para todos os policiais que se envolveram nesse episódio, no esclarecimento desse episódio. Foi um episódio, assim, que tiveram muitas particularidades, começou com um homicídio e terminou com crimes relacionados à pedofilia. Enfim, acabamos lidando, infelizmente, com um fato dantesco, um fato grave, um fato que marcou a vida de todos nós. Mas que, por um outro lado, conseguimos dar uma satisfação para a família da Sueli, uma satisfação para a sociedade, de um modo geral. E reintegrarmos, diríamos assim, a própria criança. E acredito até que hoje, espero que hoje, ela tenha a condição, quer dizer assim, até psicológica, de poder levar uma vida normal. Cacá agora é um assassino. Ao deixar a casa onde passaria a lua de mel, deixa para trás o corpo da esposa e carrega uma certeza. O plano de morte, segundo ele, é perfeito. Ele tem o álibi para escapar da prisão e herdar os bens de Sueli. Mas, no último momento, comete um erro. E com o erro, torna-se suspeito. E de suspeito, vira acusado. E de acusado, a condenado. Há 18 anos de prisão. Já, já, aqui, no Tribunal na TV. As mãos pertencem ao mago do brinquedo. Com arte construída por suas mãos habilidosas. E doidor caminhando. Já, aqui, não Hern. Então, eu deixei com as mãosी. E com as mãos vibra. E com as mãos الإ em Max ökico. A CIDADE NO BRASIL